salve galera beleza tudo bem com vocês bom pessoal gravando aqui um vídeo pessoal para falar com vocês conversar com vocês a respeito do desempenho aqui do manjaro com cinema tá galera essa distro aqui eu acho que tá muito legal tá tá muito boa mesmo tá bem estável pessoal apesar de ter recebido uma atualização de cerno hoje né ela recebeu o cerno aí 6.5.13 tá olha só quero aí muito recente cara eu fiz teste de desempenho aqui e realmente tô gostando bastante tá vou abrir para vocês algumas imagens que olha só tá eu vou fazer meio que uma comparação meio superficial aqui tá então olha só esse desempenho aqui foi a primeira vez que eu instalei ele tá ele marcou 770 pontos né no 5 né e 2556 no multicore tá com que é no 6.12 tá pessoal e agora vou mostrar para vocês uma outra imagem aqui tá eu tenho essa imagem aqui que são teste feito com ele também tá só que esse foi um teste pessoal é já né subsequente já foi testes seguidos né que é quando o processador tá mais quente tal ele perde ali um pouquinho um pouquinho de desempenho mesmo assim a diferença foi bem pequena tá eu tenho aqui também alguns comparativos na verdade não é necessariamente comparativos mas é que por exemplo esse esse mesmo processador aqui no windows ele marcou aqui ó o itelcore 5 né 2400 no windows ontem tá dia 30 de novembro ele marcou no geekbank 6 675 no single e 1900 no multicore tá eu não consegui ver no no que que bem que bem que 5 né porque eles atualizaram os resultados né então olha só esse outro aqui também ó que é o mesmo cpu só que no pc da lenovo tá e da del ele marcou aqui ó menos de 600 pontos no single e menos de né 1500 pontos aqui na maioria dos casos menos de bom menos de 2000 aí no multicore tá então a a gente vai pegar aqui agora um teste que eu fiz no geekbank 6 tá desse cpu aqui esse aqui eu fiz hoje tá pessoal fiz hoje ó tá vendo ó dezembro dia 1 ele marcou setecentos e sete pontos 2520 no multicore tá tem um outro teste aqui que eu fiz que foi no geekbank 6 tá deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês tá pessoal aqui ó ó tá esse teste aqui ó ó esse teste aqui foi o que eu fiz assim que eu instalei tá foi dia 29 aquele outro teste aqui esse outro teste aqui eu fiz ele dia 30 foi ontem tá fiz ontem à noite então ele manteve né mesmo a pontuação de forma aí ó muito estável tá ele quer dizer que o desempenho né não não dá pra tirar como verdade absoluta né pessoal mas né dá pra dá pra né ter uma noção ali de como tá é eu fiz um teste no do geekbank 6 também porém eu não consegui tirar um print né eu acho que tá na minha conta tá pessoal deixa eu ver se eu consigo puxar o teste na minha conta do geekbank tá eu vou tentar ver aqui se eu consigo puxar né deixa eu abrir aqui o brave mesmo que eu acho que eu consigo acessar né aqui que eu tenho aqui ó esse teste aqui que eu fiz tá esse teste aqui eu fiz ele deixa eu ver o que é que eu fiz ele olha só eu fiz ele hoje né dia 1 tá vendo ele marcou aqui ó 648 pontos né no single e 1968 né quase que mantendo ali na faixa dos 2000 em multicore né se a gente comparar aqui com os carinhas pegar o mais alto tá olha só também aqui até que esse carinha aqui ó msi é um pc montado tá pc montado geralmente consegue atingir pontuações maiores então olha só ele teve aqui ó basicamente o mesmo desempenho apesar que esse esse pc aqui no single se saiu melhor né no single todos eles conseguiram se sair quer dizer esse aqui é o linux tá vendo o linux 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 esse aqui foi o que eu fiz tá ó esse aqui foi o que eu fiz tá no ranking né um absurdo né um processador nessa idade né pessoal marcar uma pontuação dessa tá da ótima de opti cap opti plex não foi eu esse aqui foi eu acredito que esse aqui também tinha tenha sido eu tá em algum momento aí mas galera assim vamos esquecer o que bem que falar do cpu eu não sei se vocês vão acreditar né porque eu não tinha mostrado ainda mas agora vou mostrar vocês vão acreditar eu tô gravando né com o bs studio usando a mim tem o hd graphics tá que é uma placa extremamente fraca tá não roda jogos aqui esquece jogos aqui não dá olha só o cpu tá na faixa dos 60 graus aqui tá tranquilinho tá e a gpu tá no máximo aqui ó a gpu tá com o clock no máximo tem um open gel antigo de vez em quando a a freqüência dela dá uma baixadinha aqui mas olha só não tem vulcan né aqui acredito eu que ela não tem se tiver uma versão bem antiga e tá com o drive mais recente claro né então assim pessoal tá um desempenho muito bom tá pra um pc desse nível o processador fabricado lá em 2011 né realmente é um negócio assim que tá realmente me surpreendendo tá questão de recursos do sistema olha só eu tô gravando e tá utilizando apenas pessoal apenas 27% da memória eu não utilizo swipe tá não utilizo swipe então o consumo tá excelente tá pessoal excelente desempenho tá bom consumo excelente abre as coisas rápidos tá abre os programas todos eles bem rápido tá animação do sistema tá fluida não tô sentindo engasgos tá olha só não tô sentindo engasgos no sistema deixa eu abrir uma aba aqui o único aplicativo que eu percebi que ele tá dando ali uma sabe aquela aquela sensação de lentidão é esse carinha aqui ó tá quando se tem muita coisa segundo plano mas ainda assim responde rápido tá ainda que a animação não esteja totalmente fluida ainda tá rápido então assim você vai em alguns momentos sentir ali alguma coisinha ou outra mas no windows pessoal é praticamente impossível gravar com o obs a 60 fps com essa placa tá olha só tá gravando aqui ó tá gravando aqui ó 60 né mas nesse momento ele tá conseguindo segurar 36 fps tá gravados aqui no windows o máximo que ele vai chegar é a 30 né depende as vezes até menos dependendo o que eu estiver executando de plano ali em segundo plano eu não consigo ter um fps bom assim tá sem contar que a minha escala de resolução está extremamente alta resolução de saída resolução de saída escala 1920 por 1080 eu não tô cortando cropando a imagem tá não tô fazendo isso tá gravando na resolução nativa né com tudo no padrão ali tá tudo no padrão qualidade tudo no padrão então assim pra quem faz pra quem gosta de fazer uma live vizinha né mostrar algumas coisas ali algumas informações de pc trabalhar com algum pacote office né reuniões essas coisas cara linux tá muito bom tá linux tá muito bom pra desempenho com placas de vídeo integrado tá desempenho tá muito bom esses testes que eu fiz hoje eu fiz um teste aqui né sem placa de vídeo tá sem placa de vídeo tá sem placa de vídeo se eu não me engano esse teste aqui que eu fiz eu já tinha tirado a placa de vídeo é isso mesmo eu tirei a placa de vídeo de manhã esse teste aqui eu já tinha tirado a placa de vídeo tá aqui tá uma hora pm porque é da tarde tá foi mais ou menos esse horário que eu fiz o teste tá pessoal então assim ele manteve ali o desempenho né semelhante tá principalmente aqui no single né o desempenho bem semelhante ao que já tava com placa de vídeo dedicada né que é a reset 250 é fraca para jogar é fraca mas pra gravação né auxiliar o processador ali em bank mark ela é boa tá é uma ótima placa e dá pra eu rodar o truque com ela rodo várias coisas com ela tá então assim é uma placa bem boa né mas eu vendi na pessoal então tô aqui utilizando a intel hd graphics né e queria falar do desempenho para vocês eu acho que no geral tá muito bom né o library office as coisas abrem rapidamente tá pessoal não tem atraso não dá lag tá olha só tá tá tranquilo eu tô achando assim que você percebe ali uma diferença ou outra como pessoalmente que eu tô gravando né pessoal então assim você percebe se uma diferencinha ou outra não é grande coisa mas percebe só que assim em alguns aplicativos tá no navegador por exemplo você já não percebe né eu consigo rodar os vídeos aqui tranquilo tá 60 fps né dá para rodar acho que até 2k aqui mesmo estando gravando tá eu vou fazer fazer um teste vamos pegar um vídeo aqui aqui ó do canal é look tech tá fala aí bem vindo look tech pausando deixa eu tirar aqui o som e vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo aqui vou colocar 1080 tá assim eu tô gravando a tela tá pessoal só para constar e olha só o vídeo tá rolando tranquilo tá tá rolando tranquilo temperatura e não subiu tá tá na faixa ali do que já tava antes do da play no vídeo tá então assim tá com desempenho pessoal legal tá com desempenho legal sim tá pelo menos a minha opinião tá deixa eu deixa eu adiantar um pouquinho aqui olha só que aí você consegue olha só o som do vídeo né a imagem do vídeo dá para você ver que tá tranquilo tá fluido então assim galera show de bola dá para trabalhar tranquilamente tá você que trabalha com pacote office edições de algumas edições de vídeo mais leve né que é o que eu faço aqui no canal então sim dá para trabalhar tranquilo e 5 2400 2400 com manjaro tá muito bom tá pessoal desempenho tá bacana bom eu acho que nesse vídeo aqui para desempenho não tem muita coisa para mostrar tá pessoal eu não tenho muitos aplicativos aqui para fazer aqueles benchmark sintéticos mais elaborados né mas eu achei já dá para vocês ter uma noção era isso que eu queria mostrar para vocês tá inclusive a temperatura do cpu tá baixando né então assim tá bacana cinema vale muito a pena para intel hd graphics tá quer trabalhar coisas básicas né navegação na internet edições de vídeo mais básica ali ou até mesmo utilizar um monitor for hd fazer algumas edições algumas gravações mais leves aí você vai trabalhar tranquilamente usando linux tá eu não sei como que tá no windows hoje tem uns dias aí que eu não testei né o windows na interface em si ele é bem fluido tá mas assim se você for executar alguma outra coisa de fundo tá você já vai sentir uma queda de desempenho tá então assim das distros que eu testei esse manjaro aqui é com cinema é o que mais me entregou desempenho ele e o linux mint tá tá com o mesmo desempenho ali mais ou menos porém eu tô achando que manjado tá um pouco mais rápido para abrir as coisas né para puxar os downloads para abrir os programas né até mesmo para renderizar alguns vídeos mesmo aplicativo sendo web ele tá mais rápido né ele tá mais eu tô sentindo que ele tá mais né e tá mais respondendo as coisas mais rápida então galera é isso aí se você gostou do vídeo deixa o like se não é inscrito pessoal se inscreva no canal deixa o like pro youtube para recomendar o nosso conteúdo para comunidade linux tá aqui do brasil galera forte abraço valeu e até o próximo vídeo